Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Pai, Tubinho! Não venha me dizer que você acredita em superstição! Cara, eu acredito, cara! Olha, sexta-feira 13, o dia dos mortos levantarem da tumba, é? Mas o que que tá acontecendo aqui? Que cheiro é esse? O que é isso aí? O que é que você tá fazendo, Tubinho? Esse idiota tá falando que sexta-feira 13 é dia de azar! Ah, Tubinho, você é muito supersticioso, rapaz! Eu não sei o que significa isso, mas achei a palavra bonita e te agradeço! Supersticioso é quem acredita em crendice! Crendice! Crendice o quê? Crendice que é só isso aí, cara! Crendice! Quem acredita nessas coisas de superstição! Não, Tubinho, mas você pode parar com essa palhaçada aí, porque aqui em casa ninguém acredita nessas coisas aí, hein, Ramon? Meu amigo, se eu parar de palhaçada, acabou o sentido da minha vida, velho! Não é possível, cara! Para, idiota! Hoje eu acordei sem batendo na madeira pro azar da sexta-feira 13 e não me pegar, cara! Que para! Para! Para de frescura, rapaz! Tubinho, para de molhar as coisas! Sim! A gente não acredita nessas coisas de passar por baixo da escada, quebrar o espelho, passar na frente de gato preto... É, mas vai que é o rato que passou da frente do gato preto? É o quê? É a raiva! É a raiva! É a raiva, cara! É a raiva! 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 O nome é a avó! A minha avó, cara! A minha avó! A minha avó era uma pessoa! É a raiva! É a raiva! A minha avó nasceu! A minha avó nasceu! Ela tinha uma substição! Uma substição! Uma substição! Ela sempre falou para nós! Quando derrubasse um garfo, ia ter a visita de uma mulher! Quando derrubasse uma faca, ia ter a visita de um homem! Quando derrubasse uma colher, ia ter a visita de uma criança! Uma vez ela estava na cozinha lavando louça, assim, derrubou todo o faqueiro, todo no chão, 300 peças! Eu gritei... Eba! Vai ter festa! Tubinho! Para de frescura! Você vê? Eu estou saindo e já volto, viu? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Você estava assustada! Isso! Eu estava morrendo! É sexta-feira 13, cara! É dia de azar, cara! É dia de azar! Deixa ele ir, Tubinho! Ele precisa ir pegar as fantasias! E depois eu também vou sair! Eu tenho que comprar os comes e bebes! Mas que fantasias? Que come e bebe? O que você está falando? Vai ter uma festinha aqui em casa! Você... E atenção, Tubinho! É festinha de Halloween! Que cacau! Mas que está maluco da cabeça! Você viu o que eu fiz nele? O que é assim, ó? Cara, cara, eu estou falando para vocês! Não faz festa de Halloween! Não vai fazer festinha de Halloween! Tô no nariz, meu! Tô no nariz! Cara, não faz festa de monto! Mano, você... Cara, já é dia do azar! Já é sexta-feira 13! E vocês ainda vão fazer isso aí, cara! Sim, eu vou lá pegar a fantasias! Sai da minha frente, seu chato! Seu chato! Vai, vai, vai! Sai daqui, tu! Viu? Fui jogar nele, acabou! Azar, azar! Se espalhou! Tubinho, para de frescura, cara! É só uma festinha! Não, não vai fazer festa! Não vai fazer festa! Não, não! Festa de monto! É! Festa de sua mãe, cara! Não faz isso comigo, cara! Não tem medo, cara! Não tem medo, cara! Não tem medo! Tá bom! Calma! Respira! 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 Meu Deus, você precisa lavar essa boca, hein, rapaz! Ah, por quê? Vou ter que precisar lavar, cara! Ah, você tá com bapho! Ah, vai lá dentro e dá uma escovada na chapa, assim, que ajuda! Ah, eu não uso chapa, eu uso ponte! Então, caga lá embaixo da ponte, cara! Tá chegando na boca, é cheiroso! Vai tudo que eu te posso botar isso aqui! Olha aqui, ó! Vou ser justo com você! Hã? Uma moedinha! Por quê? Vou pegar essa moedinha aqui! Você acha que vai me convencer me dando um real, cara? Não, meu tio! Não! De um lado da moeda tem cara, do outro lado tem coroa! Tá! Certo! Eu vou jogar a moeda pra cima! Aham! Se cair cara, a gente faz a festa! Se cair coroa, a gente só assiste um filminho de terror! Mas aí não compensa! Por quê? O doido nunca penta, cara! Não! É isso! Não, para! Presta atenção! Cara é festa! Coroa é o filme! Ó! Peguei! O que? 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 Olha aí, ó! Festinha! Música da boa! Cheio de gente bonita! Tomando uma bebidinha à vontade! Comidinha à vontade! Não tá divertido? Que divertido, rapaz! Que mané divertido, cara! Certa-feira-feira, você mexendo com esse tipo de coisa vai dar coisa errada, cara! Ainda tá com essa palhaçada de superstição, rapaz! Palhaçada? Palhaçada? Vocês vão ver, cara! Esse negócio de superstição! Aqui, ó! Ainda bem! Tem palhaço capeta aqui! Bora, rapaz! Parem de bater nele! Não! 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 Calma, cara! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Calma, rapaz! Eu tenho convidado, rapaz! Eu tenho medo de palhaço, cara! Me respeite! Pelo amor de Deus, você não precisa ter tanto medo assim, cara! Você não precisa ter tanto medo, cara! Você precisa ter controle! Ah! Controle eu tenho! Só que acabou as pilhas! Então seja homem, rapaz! Ah! Homem eu sou, cara! Só que eu tô de férias! Beleza! Tupinho! Tupinho! É só uma sexta-feira 13! É mesmo, né, cara? Se você for pensar, que que é uma sexta-feira 13 depois de 2020, 2021, né, cara? É isso aí! E vamos se divertir! It's all good 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 We've got a problem What problem? It's all good How about it? It's all good It's all good I have a problem I have an open I have a problem I have a problem É engraçado que, ó, esse desgastado... Fala, que rolou, papai! Para, cara! Para, meu! Ô, Tubinho, você não quer que eu vá parar no meio da festa e vá comprar papel gênico pra você, né? E você pode explicar pra minha pessoa como é que eu vou fazer pra limpar o meu anel cheiroso? Tubinho, você não viu que eu coloquei jornal no banheiro? Ai, que jornal no banheiro? Você acha que eu sou homem de mostrar meu fiofó pra imprensa? Jornal, rapazinha! Tubinho, usa esse pedacinho que tá aí mesmo. Rapaz, o cara que inventou esse pedaço de picote aqui, ó, cara... Eu só tenho um jeito de você limpar o fofó com esse aqui, cara. Como é que faz? Esse aqui, ó, eu que vetei. Eu que vetei uma tela, cara, uma tela. Você vai dobrar aqui no meio, aí você vai fazer um furinho. Bem no meio, tá vendo, cara? Um furinho. Segura que isso aqui é importante. Segura que isso aqui é importante. Aí você vai colocar o dedo aqui, ó. Olha, abaixa o dedo aqui. Aí você limpa com o dedo. E depois você faz um papelzinho, ó. Tchack, 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 tchack. Tá limpado, cara! Que longe, rapaz, e pra que serve esse pedacinho? Não faz embaixo da unha, não faz embaixo da unha, não faz embaixo da unha, não faz embaixo da unha. Ah, vai! Ah, vai! Deve ser mais convidado, vai lá atender a porta, vai. Mais convidado? Deve ser, vai lá. Você tá bem encapetado isso aqui, cara? Fora disso, ó. Você tá bem encapetado? Vou botar mais capeta aqui ainda. Pela vó. Que amor de Deus, cara, sai do dedo, cara. Sai daqui que eu tenho medo de paiar aqui, sério. Ô, meu filho, que lamado, o que será? Ô, 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 ô. Que que cê tá fazendo lá fora, Nicholas? Pelo amor de Deus, cara. Ô, fica pendento, cara. Que festa animada. Que cheirinho de carne fresca. Cê quer alguma coisa aí, cara? Quer com essa cara? Eu estou com muita sede. Sede? E o empregado que eu tenho que buscar. É brincadeira. É difícil de fazer um folgado mesmo. É difícil de fazer um folgado, pessoal. É difícil de fazer um folgado. É um folgado. Ele fica toda lá pedindo pra fazer as coisas, que vagabundo aí. Sai, ó. Bebida que cê pediu. Quer falar que eu pedi bebida? Cê não acabou de pedir bebida, Césariano? Eu não, cara. Ai, que ódio, cara. Eu quero alguma coisinha pra eu comer, Tubi. Ah, pra comer? Pra comer. Eu tenho que dizer que é pra beber. Não, é pra comer, tá louco? Ai, que tombo. Esse aqui é o comeuá. Hoje eu vou com o Nico. Nico, é que pediu, é o dono da cara, viu, moço? É o dono da cara. A comedia que cê pediu? Eu não pedi comida. E sim, bebida. 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 Não vou lá pegar aí, velho. É a bebida, né? O Nico tá bom, cara. O Nico tá bom. O Nico tá bom. Mano, bebida, bebida, bebida. Isso aí é um problema sério. Que... Como é que chama? Calma aí. Que que cê tá fazendo? Mano, cê tá me tirando, velho. Eu não tô tirando nada, cara. Aqui não é patatinho e patatá, não. Aqui é chucky, velho. Meu Deus, tá me enchendo. Para, cara. Eu quero alguma coisa pra eu comer. Vai buscar. Vai, moço. Cê tá demorando. Vai buscar. Era... Começando, acima. Aí, pega o cara ali que, ô. Essa mulher não vai comer? Aqui, ó. Comidinha? Comidinha. Eu pedi bebida! Mas pera, mano! Bebida! Eu tenho chego! Cara, xarope desgatado. Que que isso? Bebida. Cê quer bebida? Tá aqui, ó. Cê vai beber água aberta. Água aberta. Não! Tô maluco! Água aberta, tá bom, rapaziada? Aqui ó, aqui ó, vai levar esse arcoito aqui também que eu não quero mais esse negócio Que foda, tá resolvido, tá acertando aqui Olha aí, quer sal grosso, quer sal grosso, toma sal grosso, você também, sal grosso, pronto de casado Ah, que rosto, cara, quer uma coisa, depois de outra, quer outra coisa Como é que você tava ali, gostei, daqui? Que tava eu, tô aqui, rapaz, falou Eu te molhei tudo, cara Ô, Tubinho, você tá meio estranho, hein? Estranho, estranho tá você Uma hora quer comer, outra hora quer beber, aí você fica mais quebrado, não sabe, cara Eu fico desligado com você, cara Uma hora você quer beber, quando você quer comer, quando você quer não sei o que Pelo amor de Deus, cara Calma, cara Eu tô calmo, eu tô só interpretando Ah, entendi, eu tô comendo aqui, me deixa quieto, pô Filho amor de Deus, sabe de uma coisa, cara? Eu acho que o teu pobreiro vai ser teu irmão, ó Por quê? Não era você que tava de zóio naquela menina ali, ó Desgraçado, fura olho Ele pegou a curva e chegou primeiro Caramba Agora ele tá laçado, eu vou pegar ele pelo pescoço Vai lá, meu filho, vai lá Aí, caramba, seu amor de Deus Rapaz, seu amor, que bosta de ver que é o marco Mas que inferno, você não pode falar com o teu irmão, cara? Eu não Como não, cara? Você tá... Mano, você tá muito louco, velho Você tá muito louco, mas tá querendo mentirar e no sério, cara Ah, pra cá, tá lá, cara Tá tudo confuso, tá tudo confuso Ai, meu filho, cara Foi, não? Polícia! É o seguinte Eu recebi uma denúncia de perturbação do sossego A festinha vai ter que acabar agora mesmo Caramba, graças a Deus Muito obrigado, muito obrigado, seu filista Você é muito institucional, cara Eu falei, cara, sexta-feira, sexta-feira, dia de azar A festa Deu errado Deu errado Pessoal, a festinha acabou Nossa, pessoal Vem de todo mundo, seu guarda Vai todo mundo pra cadeia, cara Vai todo mundo Volta pro cemitério, vocês todos Cadê? Ai, cara Ó, Tupi Ah Pra falar a verdade, rapaz Eu não queria nem ter vindo, tá? A broaca do 702 Ai Ela ligou e a gente teve que vir mesmo, né? Rapaz, então Eu nunca sei que eu ia falar isso na minha vida Mas foi a primeira coisa boa que essa mulher fez Nessa coisa Viva a broaca do 702 Pessoal, todo mundo pra fora agora Acabou a festa Vamos lá, vamos lá Acabou, acabou Vamos lá Não, não, não Deixa, não Não, não é o osso Pelo menos os pirulitos, meu Eu não acredito numa coisa dessa Que pena, né? Tudo culpa daquela broaca do 702 Ai Que ódio Que pena que acabou a festa Que pena É Agora vamos lá de me tirar essa roupa E dar o tubinho e arrumar isso aqui O quê? Eu ouvi essas palavras Chegando por um chato Pinha a sua boca Ouviu? Por quê? É um milagre, rapaz É um milagre Vocês nunca me ajudam a lavar um prato Desgraçada, Iada Milagre Sexta-feira 13 O meu dia de cifre É Ah, tá Pode vir com as gatinhas até hoje, rapaz É, né? É, né? E daí você não conseguiu Você foi pra cima da minha Não, não Mas eu só tava fazendo sala pra ela Ah, a sala já tá até feita Só brincar com as casas de mulher, os dois Vocês são trouxas, irmão Vocês são trouxas Você é brincar com as coisas Mano, você não tá brigando com o seu irmão lá? Você é louco, cara Você aparece de um lado Desaparece do outro Você tem problema na cabeça Eu também Eu tô falando com você aqui Ô, gruta Eu acho que Eu acho que ele deu caminhada Como é seu nome? Drácula Conde Drácula A confusão Tem interesse A alegria Sabe aonde mora A maluquice É só o começo O condomínio do tubinho Já está indo embora